jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 7 de abril e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês primeiramente, perdão por não ter tido episódio hoje do Rumo à Glória é que não tinha conteúdo pra eu trazer pra vocês do Rumo à Glória o jogo tá num momento que não tinha algo de engajador pra eu trazer que justificasse o vídeo e aí eu decidi não fazer um episódio e acumular o conteúdo de ontem junto com o de hoje e esperar que hoje aí mande alguma coisa pra que amanhã tenha um episódio legal do Rumo à Glória pra vocês, beleza? e eles colocaram aqui o FootCaptains e provavelmente esse cara da esquerda aí já tão falando que é o Ginola92 ou 93 de over porque eles vão mandar outras cartas dos Heroes em outras ligas que eles jogaram então, estão falando, eu não sei se isso é vazamento ou se isso é prediction mas pode ser que venha um conteúdo desse sentido aproveitando o FootCaptains que é o próximo evento que já tá confirmado pela tela, tá? e o que que veio de conteúdo hoje? é, só os Grandes Confrontos, né? é eles mandaram o Curtis Jones versus o Emerick Laporte então assim, no ao vivo não tem nada quais são os packs dos Grandes Confrontos antes da gente olhar esses dois caras? é um mega pacote pelo conjunto e ouro premium de jogadores, ouro pequeno de jogadores raros, ouro premium jumbo e eletro premium de jogadores tá, são packs ok acho que já teve Grandes Confrontos com packs melhores, mas já teve também com packs piores então isso aqui é meio que mediano e se a gente for olhar aqui a série de confronto o Curtis Jones é um time e a carta dele parece ser bem boa, né? podendo ficar 91 ainda ele é alta média 4 barra 4 esse cara aqui com up pra 91, né? ele vai ter o pace ali próximo dos 90 finalização próximo dos 85 passe praticamente 90 se derem um upgrade legal pra ele pode até bater 90 a condução dele muito boa e a defesa acima dos 80 e o físico se aproximando dos 90, né? é um time de qual over por esse Curtis Jones? deve ser salgado o preço, né? um time 87 ele seria caro no mercado então agora a questão é saber se ganha do City, né? porque a gente tá aí considerando a possibilidade da vitória do Liverpool com o City que é um jogo duro, né? lembrando que se empatar os dois ficam 90 e se ganhar um deles tem o double upgrade e o outro não upa ele seria caro no mercado porque ele é Liverpool, ele é inglês então não tem como a gente falar que eles mandaram o DME mais caro do que seria se é caro ou barato isso é uma interpretação de cada um, né? uma interpretação pessoal mas que está no preço do que ele seria no mercado sem dúvida, tá? agora o Laporte com 84 de ritmo ele tem 79 de aceleração e 88 de pique média média 2 barra 3 79 de aceleração e 88 de pique defesa 90 físico 86 tá, ele é um pouco de pace bait mesmo a gente fala pace bait quando a distribuição do pace é um pouco desequilibrada, né? pra meta do jogo seria mais legal se ele tivesse, por exemplo, 8-4 e 8-4 ao invés de 79 e 88 mas 79 e 88 com sombra é 8-9 e 98 que não é horrível também, né? ele tem a reação muito boa e isso é bem legal pra zagueiro e a defesa e o físico dele são bons também isso sem contar com os apps e o Laporte são dois times, um time 8-3 e um time 8-7 eles mandaram o Laporte mais caro do que o Curtis Jones mesmo o Curtis Jones sendo um jogador mais meta porque eu acho que eles devem ver, devem encarar o City como favorito, né? então provavelmente eles acham que a chance do Laporte upar é maior então eles colocaram além de um time 87 mais um time 83 com o Team of the Week que a gente não pode vacilar de achar que vai ser muito barato porque esse Team of the Week sobe o preço então isso aqui vai ser uns 25 mil com esse entrosamento, provavelmente então acho que... os preços é aquilo são caros, mas eu acho que é o que seria no mercado se você for ver, por exemplo, o preço daquele Van Dijk que tá no mercado, o Informe que é um jogador menos meta que esse Laporte por causa do Pace ele é bem caro então não adianta Premier League é sempre inflacionado o preço, tá galera? e o Laporte tem a vantagem de dar dois packs, né? você manda um time 83 a mais, só que você tem um Eletro Premium de jogadores que é um pacote que vem 6 ouro, 6 prata, 3 raros e você tem um Eletro de jogadores raros que são 6 ouro, 6 prata, todos raros 12 raros então... acho que... talvez valha até mais a pena por causa desses packs se você tirar alguma coisa legal e os packs são negociáveis eu vejo como dois muito bons jogadores sim e nós vamos analisar eles no Footbeam e ver os links que eles têm daqui a pouquinho em questão de liga veio alguma coisa? beleza em questão de ídolo tá ídolo só tinha os que já tinham sido enviados antes, né? vamos dar uma olhada nos objetivos pra ver se eles mandaram alguma coisa quem tiver player pick de icon a gente vai abrir pelo SharePlay, tá? pode mandar também e quem tiver pack de icon de swap também beleza, galera? só avisando vocês aí do pessoal da live isso aqui já tinha eles mandaram ontem e nos marcos provavelmente não mandaram nada também, né? tá beleza então vamos dar uma olhada no Footbeam humm aqui no Footbeam então, galera eu quero olhar primeiro vamos ver o preço pra gente ter uma noção, né? eu sempre falo que Premier League é caro vamos dar uma olhada nos zagueiros da Premier League que são negociáveis que estão à venda no mercado e pra você ver o preço que se paga por eles, né? então eu filtrei por zagueiro vou colocar pra Liga Premier então o Rubem Dias Totti se paga 830 mil o Van Dijk Headliner que pode upar se paga 780 mil é uma carta superior ao Laporte pela questão da defesa do físico creio eu agora se o Laporte upar vai ficar questionável isso aqui e o cara é 780 mil pode upar? pode upar mas qual a chance de um Van Dijk pegar um informe sendo zagueiro? não é tão grande, né? então o Rudiger é 544 mil um jogador bem meta que é bem utilizado nos times meta o Van Dijk esse Van Dijk 91 que é Man of the Magic e não upa é 470 mil vocês estão vendo como não tá caro? porque o Laporte é mais meta do que esse Van Dijk aqui esse Van Dijk tem 81 de ritmo o Laporte tem 84 podendo ficar 86 então se a gente for comparar o Laporte com esse cara aqui a gente vê que o Laporte não tá de maneira alguma caro viu galera? porque se paga no mercado 470 mil por esse cara então isso mostra que o preço do Laporte tá até ok pelo que ele é já pela carta que ele é e pelo que ele pode ser se ele upar tendo uma chance considerável de up por jogar no City então é a câmera tá aqui é desculpa a câmera tá no lugar errado eu só vi agora já te perdão deixa eu trazer pra cá pronto depois eu ajeito melhor aqui acho que assim tá ok então isso mostra que o preço do Laporte tá bem ok porque um time 87 no mercado atual e um time 83 vai ser o que? metade disso? então o cara tá metade do preço desse cara né? então vale a pena vale a pena demais e como é que tá o preço dos MCs pra gente comparar alguém com o Curtis Jones os MCs da Premier MC volante ali a gente tem o Cantet Totti que é 2,6 milhões mas aí não tem comparação muito superior né os Totti são muito superiores o Jorginho Totti é 660 mil o Alan 91 é 480 mil mas ele é mais um primeiro volante o Curtis Jones é mais um MC aí a gente tem o Thiago 90 que é como se fosse um MC o Rice seria mais um volante o Sissoko também seria mais um volante né? se a gente for ver esse Bruno Fernandes esse é o cara perfeito pra gente comparar com o Curtis Jones né? porque ele custa 308 mil o Curtis Jones acho que vai ficar abaixo disso né? um time 87 com certeza um time 87 fica menos que isso o Bruno Fernandes se a gente for comparar ele com esse Curtis Jones Curtis Jones 89 a 220 mil o DME o Curtis Jones tem menos em game stats só que ele tem bem mais pace o que já por si só é um indicativo muito forte da meta do jogo a gente sabe que o pace importa muito em termos de finalização o Bruno tem um diferencial bem forte a favor dele ganha em tudo em termos de passe também porém em termos de drible o Jones ganha em tudo menos a reação em termos de defesa ele ganha em tudo menos o cabeceio que não importa em físico ele ganha em tudo menos a impulsão então você vê que o Jones ganha em algumas áreas e perde em outras mas de maneira geral para MC e para segundo volante o pace o físico e os dribles do Jones pode ser um diferencial maior o Bruno Fernandes seria mais um cara meia né? aproveitar aquele passe clínico que ele tem só que aí ele tem as três de perna ruim que complica já o Curtis Jones é 4 barra 4 então não tem como falar que tá caro galera só olhar os preços do mercado os dois o DME do Curtis Jones e o DME do Laporte no meu ponto de vista estão no preço e estão até baratos em relação ao que eles seriam no mercado beleza? e acho que é isso né de conteúdo tá coberto aí os DMEs que vieram então obrigado pelo carinho de todos tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino e um abraço e um abraço e um abraço